O efeito do etileno na fisiologia do desenvolvimento, isso aqui é a mesma informação que vocês já tiveram na disciplina de fisiologia da videira, o papel do etileno é fazer pequenas alterações nos frutos. Então esses autores aqui reportam que o etileno, a uva apresenta uma pequena produção de etileno, um pequeno aumento na síntese de etileno cerca de três semanas antes da mudança de cor. Então isso leva-se a crer que ele é responsável por algumas mudanças que ele afeta algumas características. Isso é comprovado com alguns trabalhos que a gente vai ver na sequência.